O que é a devoção ao coração de Jesus? É o que está no Evangelho de São Mateus. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Coloquem sobre mim os vossos pesos, os vossos cansaços, os vossos fardos, os vossos sofrimentos. Meu jugo é suave, meu peso é leve. Então, quando nós rezamos Jesus, manso e humilde de coração, fazerem o nosso coração semelhante ao vosso, isso é o foco mais principal da devoção ao coração de Jesus. As outras promessas estão aí. Então, claro que se eu sou um devoto, que o meu coração foi transformado, eu vou querer divulgar o coração de Jesus? Eu vou querer que a minha família se consagre? Eu vou querer não só a comunhão reparadora, entre aspas, porque isso a gente tem que ver o contexto, as nove primeiras sextas-feiras é um contexto de França, que já não é mais católica, de Revolução Francesa, que já ninguém busca a igreja. Então, veja, Santa Margarida faz o povo voltar para a igreja. O coração de Jesus faz o povo voltar para a igreja em nove primeiras sextas-feiras. Mas isso não nega o domingo, que é o dia mais importante. Se eu não posso ir nas nove primeiras sextas-feiras, mas se eu posso ir a nove domingos, está valendo do mesmo jeito. Veja que isso, então, naquela época, depois, 200 anos depois, nasce o apostolado da oração, que bebe disso também, aproveita disso também. E agora, vamos dizer, 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós temos Santa Faustina, que propõe uma releitura da devoção ao coração de Jesus a partir dessa palavra-chave dos evangelhos, que é a palavra misericórdia. Que, às vezes, as imagens não ajudam tanto, né? A imagem em plástica. Eu vejo algumas imagens do coração de Jesus que eu fico pensando. Tem alguns que o Jesus está com o coração na mão. Eu falo, se Jesus tivesse morrido com o coração na mão, não tinha morrido na cruz. Está tudo errado, né? Arrancou o coração e morreu na mão. De Santa Faustina, às vezes, o pessoal coloca uns fachos de luz, estão acesos, saindo do peito. Mas não sai do peito. Sai daqui, ó. É do lado, aberto. Está isso claro no Diário Espiritual de Santa Faustina. Mas as imagens são as imagens, né? Mas o importante é isso. Desse coração atravessado pela lança, desse coração que já estava morto, que já tinha se entregue pela humanidade, ainda jorra a vida. O sangue e a água é sinal da vida, que ainda há no corpo depois que a gente morre. Então, no coração de Jesus, ainda espetado pela lança, continua a jorrar uma fonte de bondade, de misericórdia, de amor, daquilo que está no Evangelho de São João. Aquele que viu, o soldado que viu, imaginou realmente esse era o Filho de Deus. O Filho de Deus. que contempla, né? E contempla exatamente esse homem já morto que jorra um faro, né? Jorra sangue e jorra água de modo especial, não foi de qualquer jeito. Sim. Então, o soldado fica perturbado com aquilo, né? Jorra sangue e jorra sangue e jorra sangue. Legenda Adriana Zanotto